Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tenera, sou menor, ele estica na curva, imagino que ele não faz numa reta GS 1200, multistrada e carenada, você lembra daquele menor que nas antigas Vocês desacreditavam, olha que o mundo não girou, o mundo não gira, ele capota E aquele menor que nada tinha, hoje tá furgando no rio de nota Olha que o mundo girou, o mundo não gira, ele capota E aquela que não me queria, hoje vivi correndo na minha bota Sabe pessoal, aí ó, vocês querem comprar, você tem página lá? Eu venho lá no Insta lá, MCVB oficial lá no Insta lá também dá pra você lá Segue lá, segue lá, que ele já manda as pedradas Calma aí, calma aí, calma aí, tem que deixar aquele likezão aí, né? Tem que deixar, comentar aí, esse moleque é bom mesmo MCJS, tá ligado? Como que é seu nome, pai? MCJS do São, cara Vinha ali de São Carlos ali, aí de São Miguel aqui É, São Miguel aqui, viu, velho? Tá manda a manda aí, que pesada Eu te falei, musão, pra nós não terminar Que no final de tudo não irá prestar Hoje eu solteiro de GS nas quebradas Eu passo ela só especial, eu volto e levo uma pra casa Eu passo ela só especial, eu volto e levo uma pra casa Virou rotina depois que fiquei solteiro Eu de GS no peão o dia inteiro E a que me deixou no desespero Querendo voltar pra mim, eu disse, tão bom ficar solteiro Querendo voltar pra mim, eu disse, tão bom ficar solteiro Esse prato, musão, não querer terminar Esse prato, musão, não querer terminar Tão bom ficar solteiro Tão bom ficar solteiro, não quero mais voltar Que chave? Acompanha, família, acompanha MCJS, tá ligado? Acompanha nos likes, entendeu, meu bom? Tem Instagram, tem Instagram? Tem um Instagram lá também, entendeu? MCJS, entendeu, meus irmãos? Aí, pessoal, já deixa o like aí nesse vídeo Meu nome é Danilo, conhecido aí como MC Niro E da onde? Vim lá de Itaquera Eitaquera? Entendeu Que próximo Canta aí, um Manda uma pedrada aí Canta uma música boa, hein, mano? Não pode ser música ruim não, hein? É, então vamos ver uma aqui É o quê? Consciente? É um fã inconsciente É mais ou menos assim, ó Ó, ó, ó Mais um jovem ressorçado de bom coração Passou dificuldade, teve só superação Muitos deram risada, disseram que não sou bom Hoje tá virando hit, curte e deixo em som Peraí Volta, volta Esqueci a música, vou mandar outra, vou mandar outra Pode ser, mandei Deu uma falha já, deu uma falha aí É, deu uma falha Ateneceu eu aí, mas Ó, deram a dança, ó Moro nas comunidades, já passei dificuldade Hoje já não passo mais vontade Lancei minha nova Transalp, cordão 18 Que lá de cocos, terá humildade Muitos vendo a falsidade, querendo minha maldade Nem dois passos, usei carro Que fala pra mim a verdade Hoje o menino tá chave O jet não está de nave É só bololo, tirei de giro na frente dos bicos Só bebe da minha água Quem passa o sede comigo, então para de carro E ontem eu tava sozinho Me chamando de parceiro com esse falso sorriso Já trampei na rua, na beira, na biqueira Toma escuta, só segura a levada dos cachorreira De segunda domingueira Mas será tipo a na meira, tem ducate Roleteira quadrada Tá minha carteira, assim que tem várias enfeitas São tudo interesseiro Está pagando uma rajada Pra entrar na minha navira Moro nas comunidades, já passei dificuldade Hoje já não passo mais vontade Lancei minha nova Transalp, cordão 18 Que lá de cocos, terá humildade Muitos vendo a falsidade, querendo minha maldade Nem dois passos, cruzei carro Que fala pra mim a verdade Hoje o menino tá chato Onde a gente nós tá de nove Onde a gente nós tá de nove Onde a gente nós tá de nove É, não esquece, deixa eu gravar isso aqui Tu tá même, sim? Tá, calma aí, calma aí É, que o sufoco passou É, 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 que o sufoco passou É, 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 vou cantar essa daí, ó Manda o beat, rapaz É, calma aí, calma aí Mais ou menos assim, ó É, que o sufoco passou Deus abençoou Os meus céus realizou Os meus céus realizou Mais de mil por hora Eu vou que vou Vou que vou Vou que vou, que vou Hum, hum De X aí O bonde passou E as novinha Já olhou Ela viu os menorzinhos E percebeu Que nós te atualizou Eu feijo o carro Caralho, deixa eu cantar, mano Não, de novo, de novo, troca Não fica me interrompendo não Então pode pôr, então puxa, João Tem alguém brabo aí, o que você achou brabo aí? Ó, vou te falar aqui, Toco O que você achou do melhor aí? O que você achou do melhor aí? O que você achou do melhor aí? Mano, fala melhor mesmo Os três é bom, os três é bom Mas aí, ó, tem que decidir um bom aí, né? É, o que você achou do melhor? Não, foi do neguinho aqui, ó O funk da hora dele mesmo O que você falou? Você colocou pra eles falar o Instagram? Falei, falei, falei Pra eles mandar o vulgo da hora aí Aí posso mandar só uma palhinha da outra Segura aí, Menor Que eu vou comer, ó, não comi ainda, galera Minha vida, ó Minha vida do duro correria Você vai trabalhar pra ela, epa Vai ajudar nós Vamos cantar mais um Esse daqui, ó Esse daqui é lançamento diferente Esse daqui, ó Foguetão descendo a favela Zuncano só nos piscalerta Que o ronco chega acelera O coração menor Que é uma chave de quebra De chave em cima da magrela Subindo e descendo viela Só grau Raspão Passei No baile de favela Trombei Com uma cinderela Que comentou com a amiga dela Que eu tô Fortão Os bico Me olha e me veja Não ligo Pois tenho minhas metas Focado Minha hora é essa Tô de Vestão Comprei A goma da minha véia Me alegra Ver o sorriso dela Lê do tempo das vielas Só gratidão Guardei Na garagem a magrela Saquei Da minha velar zera Liguei Pra aquela cinderela Fui no Pião Peguei A suíte mais bela Baguncei Com a vida dela Na hidro Que eu lancei pra ela Não caso não Robôzão Descendo a favela Zuncano Só nos piscalerta Que o ronco Chega acelera O coração Mandrake Mó chave de quebra de chave Em cima da magrela Subindo e descendo viela Só gravam Raspão Robôzão Foguetão Robôzão Tratorzão Robôzão Foguetão Robôzão Tratorzão Eu Vai Hoje nós já sabemos Que todas as bandidoas querem Em 2020 nós já sabemos O que ela quer O que é fogar de meia a meia Ajeta branca Então é isso, galera Vai 50 a sexto E vai pra onde? Vai pra alguma quebrada específica? Tudo aqui pro Jardim Verônia Rua das Crianças Tá vindo gente Vindo gente da Santinês Todo mundo É isso aí, galera Vocês que estão fazendo isso aqui Vocês que acompanham a nós Estão fazendo isso aí Então Pra cima, pai Tamo junto Pegamos o adesivo aí pra colar É nóis, hein? Quem canta mais? O Moreninho Canta mais? Desenrolado? Poxa, desenrolau Até aqui na maçã maramba Eu falei que ia levar as minas aqui É, pra maçã maramba Que ia fechar um tom Então vai lá Chama ele de canto Falou, mano Desenrola mais aí Pra galera curtir você Vai lá com ele Vamos lá Espera aí que ele já tá vindo aí Que ele veio aqui, ó Aí você manda uma na hora também, menor Manda umas rimas Mas não Você é da onde, menor? Você é da onde, menor? Você é da onde? Lá do Pantanal Tá no Pantanal? Ah, entendeu Tá na na hora, né de chave, menor Tem que mandar as na hora também, pô Você corta lá no Ataíde lá? Corta Ele corta no Ataíde Eu não Eu corto no Eliseu Eliseu? É, no Eliseu lá na Avenida Eu corto com o meu primo Tem que botar mais uma em chave já Pronto, pô Vai ligar, ele foi cair, menor De bike, eu ralei tudo Eu ralei minha cabeça até Quase abri meu pote Quase mais uma aí? Gostou dele, pai? Gostei, ele aqui Por quê? Aí, aí, ó Canto da maçã marom Bater Deu elogio pelo Tchachandão aqui Oxi, Maria Vamos ver o vídeo Eu quero assistir o vídeo pra ver o que que é Vai ver o vídeo Tamo junto, rapaziada? Tamo junto, tá ligado Vocês não entraram aquele dia, né? Não Nós só entramos na galagem Na galagem mesmo Tem nosso escritório Escritório, ó Grande? Grande? Grande, pô Olha! Aqui, meu irmão Olha! Eles estavam ali, ó Estava todo mundo aqui E ele falou Todo mundo não quer Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado, meu irmão Só aqui, ó Aqui Nossa! Minha casa inteira Ok, meu irmão Beleza? Olha! Como é que é? Tá ligado? Aí, ó Tá ligado Ó Olha! Não, né? Achei tantos dos barcos que tem que sair Não, só que... Não, só que... Eu destruí o meu canal, mano Ué? Olha o casal aí, pai Voltaram? Voltaram? É a terceira vez que na escola aqui, Jock É... Você percebeu que às vezes eu... Passo por você e não dou muita atenção? Você percebeu isso, Jock? Percebi, percebi Mas é um... Um sistema, uma proteção que eu coloco, galera Eu tipo... Correria E eu tenho que dar atenção no momento Então... Esse é o seu momento, hein? Mas o seu momento não é esse, pai É o seu momento é ir lá e acordar o Beto Que hora você marcou com ele hoje? Pai, que hora? Ah, eu mandei mensagem e ele falou Mano, quase duas horas da tarde Que hora são agora? Quase cinco horas Pô, tá tirando, dormiu até agora Vai lá não acordar ele? Vamos lá Vai lá Vai lá, pai Vai lá, vai lá Iniciar o seu canal já Já grava, acordando o Beto Mas antes disso eu quero dar preparado pra você O que é isso aí, pai? É o seguinte, galera Um casal aqui, humilde aí Trouxe um presente pro Kutoguro É um agradecimento Que ele tá ajudando a gente a realizar o nosso sonho Quero que você abra, pai Eu gravo você abrindo Espero que você goste Quero que você goste aí O que você acha que é, pai? Olhando assim É humilde Uma coquebola Quadrão, pai Eu acho que é combinar com você, pai Portão É Uma marmita Eu acho aí pra cobrar Vai ficar uma marmita, pai? Eu acho Não é marmita não, pai Olha a rasga aí Relógio Hummm Será que acertou, pai? Tá quente, hein, galera Caralho, pai Olha lá Aí, galera Pesado, pai É humilde, pai De coração Porra, mano Que satisfação total aí A gente trabalhou ontem e comprou pra você aí É meu? É seu, pai É seu E aí, curtiu lá o trabalho? Mano, é Mudou um pouquinho o algoritmo lá do seu canal? A galera do seu canal bugou meu canal Ó Eu vou falar É uma parada aqui que eu não sei se você pode falar Vou falar Conversei com um parceiro meu, Maraquim São Miguel Ele tem um canal com 7 milhões de seguidores Sabe o que ele me falou? Um áudio pra mim O cara nem... Ele nem tava falando com biguai Ele falou, Isaías Você tá com o cara mais inteligente do Youtube Do seu lado Mano, não foi? Falei, mano Um cara de 7 milhões falando de um cara de 2 E falando que você é o cara mais inteligente do Youtube Mano, satisfação total, hein? Mano, a sua força é implacável Ninguém te para, pai O público que ele tem É o melhor público Eu vi que é real mesmo o negócio É louco, satisfação Vamos lá, vamos bugar o sistema? Ah não Chega no tapa no Beto Chega no... Tapa na cara Tapa na cara Pega lá a minha chave lá, ó Você sabe qual é aqui A preta é outra E você pede pra Simone abrir a do Beto Morou? Você quer colocar a preta aqui dentro? Vai guardar? Põe aqui, ó Guarda aí, ó Obrigado, agora você tem a missão Inicia o vídeo pro seu canal É acordando o Beto É isso aí, tamo junto? Vamos lá, bora lá Isaías, nome do seu canal, pai? Isaías Dias, rapaziada Escreve lá Já já eu tô voltando, eu peguei pipa Valeu Olha os cara treinando aí, pai Treinando? Você viu o vídeo dos menores aí? Eu tava falando isso aqui agora Eu falei, logo mesmo eles estão com o canal Porque os moleques, mano, dedicados Eles vão trabalhar aqui com nós agora Porra Ah, então já era Tirei da rua Se eu ver vocês na rua Vai vender as baninhas que você tem lá, acabou Mas vai falar assim, ó Mas vai buscar você Meu filho Meu filho do céu Agora você vai ter dois compromissos Um compromisso É Não, dois Qualquer o outro? O outro, quando você abrir a produtora Nós vai estar lá também Nós, nos dois Então vamos, vamos cortar esses caras agora Vai se falar assim, ó Já sai daquele parâmetro Agora vocês tem a missão de me proteger no pipa também Então vamos lá, vamos ver aí Você só pina pipa não? Sei, mas tem que me proteger É, porque senão ele fica mandando eu ir buscar os pipa que ele pede Olha lá, tipo isso Não, é porque é isso, é esse o que eu estou te falando O pessoal acha que ele está a longa distância e tal Mas não é isso, mano Vocês estão brisando aí, pai? Ele está falando de papo de terra plana aqui No meio do treino? No meio do treino Batei o pré-treino e começou a filosofar aqui da vida Pô, viado, estou vendo a brisa aí Um treinato Terra plana, mano Os caras estão brisando com terra plana Bora lá, Menozada Lá embaixo A bagunça aí, ó Não, não A gente não O que você perguntou pra mim, Meno? O que ele perguntou pra mim? Perguntou se você é rico Não, você perguntou antes se eu era dono da mansão Maromba É Aí eu falei que era Aí eu perguntei se você era rico, né? Por que eu sou rico? Tem a mansão Maromba Aqui, ó A mansão Maromba A ideia é ser um fato do pobre Mas é... Você tem que ver Que a grandeza nossa não está na terra Está lá no céu Então por trás da mansão Maromba Tem todo o mais amélio Por isso que vocês estão aqui Então não adianta nada Pessoas ter império, ser rica, ser mísseis dourados Sabe para que serve essa balança? O que? Quando você morrer Seu coração vai colocar aqui, ó E o seu coração não pode ser mais pesado com a pena E a pena vai ser colocada aqui E o que que deixa o coração mais pesado? Inveja, falsidade, maldade, traição Você vir aqui na mansão Maromba Invejar, aquecer Ou vir aqui na mansão Maromba Colocar no bolso Vai deixando o seu coração pesado Se você entrar assim no céu, você não entra Você vai direto pro... Não sei não onde é Você tem que entrar assim, ó Porque uma pena é muito leve, né? Entendeu a visão, mano? Sim Então é isso Acorda todo dia com felicidade, pé no chão Sabendo que vocês vão estar aí Agora não precisar ir pra rua mais, né? Já tem um... Graças a Deus, né? Vamos pra cima Vamos ali, resolve o IBO E a visão É difícil, o que você achou? O que? Muita gente correria? Toguro não para Não, aí é até bom, né? Que as pessoas, pelo menos lá, ficam com a esperança, né? E o peso lá, que o cara tava assim, ó Mano, eu peguei, mano Como que aquele cara consegue levantar aqui, mano? Aqui que é o quintal dos robôs, pai? Aqui mesmo Tá bem? Como é que você tá? Estamos sumidos aí, né? Vejamos trazer trabalho pra você Deu, deram uma sumida aí, né? Tá, tamo aí, galera Tamo aí com Andinho Aqui que é o quintal dos robôs, mano Precisava de clipe de funk agora, eu vou entrar pro funk, mano Vai entrar Você viu lá? Tá acompanhando? Não vi Tá correria, né? Essa semana aqui eu não vi nada E aí, a pandemia tirou o trabalho ou deu o trabalho? Deu e tirou Os dois Os dois, né? Então vieram novos, outros E aí, as motos, mano? Poxa, só as mãos Ó, suave Primeiramente, bom dia, boa tarde pra todas as pessoas Pureza os meninos, pai? As motocas XJ, tá grandona essa XJ O que é diferente da minha? Mesma coisa Não, a sua é mais nova, né? Suzequinha, galera Você tá precisando mexer com moto Traz aí na... Traz aí com o Andinho Tudo bom, pai? Tamo trocando nossa... Isso aqui os caras tinham quebrado o meu, Fran Trocamos já, ó Mini Duque, você sonha ter umas motos dessas? Oxe, sonho é pouco E é o seguinte Eu vou fazer outra proposta pra vocês Qual? Meu Deus Outra, outra Não sei, Félix, fica parado Não muda Não sei se você consegue, Félix Ver o olhar desse menino E o olhar desse Tá com cara de tchongo, pai Não é uma zoeira Mas eu vou fazer a proposta pros dois Faz aí, faz aí Daqui a pouco Quando chegar no escritório É papo federal Tá bem, pai? Bem Então, galera Deu ruim aí? Deu ruim Viu quebrado? Mas aí põe os que já tinha, né? Não, dá pra nos trazer e dá pra deixar original Não, pode deixar original Então é isso, mano E a Rony, tirou o alarme velho lá? Tirei, já Ninguém mexe com nós não, mano Alarme velho da porra, mano Tá problema toda hora Toda hora, esquece O cara que vier roubar, ele vai roubar com o alarme Não, o alarme nosso é... Você faz a correria da minha moto, fechou? Se alguém roubar Você sai nas quebradas Eu conheço todo mundo do Pantanal Então já era, você sai na correria, demorou? Mas tem seguro pra levar, mano Tem seguro, graças a Deus Aí tirou o alarme dela, galera Dar com muita training Téria Tью, tá ótima Tía emmor vou congressar Tía emmor Dentroca fráda, com certeza Tem nunca mas Amiguras Tática Temer Verde Gichlversion Velho Toma Temer É isso aí galera, você tá querendo mexer nas suas aqui, virou os quintal do robô mesmo, é isso aqui, é isso aqui no alarme? É, então se o cara tirou isso aqui, já era, o cara que conhece que veio roubar o motor, só de ele achar isso daí, ele liga o fio, já era, acabou Então isso aqui não serve pra nada, pra quem manja, rapidão, eu mesmo nem instalo o alarme, o cara tiver que roubar, ele vai roubar com alarme, sem alarme, o cara que manja, ele vai no fio certo, já corta, e me deu, acabou Então isso aqui galera, não põe alarme na sua moto não, serve pra nada, isso aí, cara, é essa porra aqui, o cara vai e corta, vida que segue Entendeu, entendeu, essa targa que tava de quebrada, o cara bateu essa moto, pai, feio? Puta, não é o mano lá? Não, né? Bateu feio Esse mano aí é do outro grau, olha o escapamento lá dele, que ele chama no grau lá Não, branquinho, é, aqui tem uma faceta da tia, é, olha esse cara aí Não, não é esse aí não Poxa, o escapamento é igualzinho É igual mesmo, mas não é esse aí não E ele bateu como aqui? Bateu na traseira de um carro Opa, tava errado Não sei se tava errado E aqui o prejuí de quanto? Geralmente na batida, quem bate atrás tá errado E esse prejuí aqui de quanto? Lá na Trif ficou R$16,600 o orçamento Ai, nenê, uma outra moto E por fora? Por fora eu tô procurando ainda as peças pra ver o que que é Mas não é o orçamento ainda? Ainda não R$16,000, caraca, mano, não bata o moto Por que que você tá curioso? Pra saber a proposta que você fez pra nós A proposta? É Vocês querem ouvir? Querem Então é o seguinte, apagada, no próximo vídeo eu vou fazer uma proposta pros membros Será que eles vão aceitar? Vamos ver Tchau 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 Tchau